A galerinha do aquarismo, pessoal, hoje a gente vai estar falando do peixe borboleta Mas antes, três pequenos avisos, o primeiro se inscreva, deixe o gostei E esse aqui é o maior canal de aquarismo do meu estado, aqui no norte do Brasil Então por favor, compartilhe para ele crescer ainda mais, tá bem? E pessoal, continuando, esse peixe ele é chamado de, em alguns cantos, peixe machado marmorizada Por conta desse aspecto do corpo dele, o corpo dele se assemelhar um pouco ao machado E essas marcas marmorizadas que lembram muito a carabandeira Mas nada a ver um peixe com outro, detalhe, eu só falei isso porque achei parecido Ele está distribuído em toda a bacia amazônica, pessoal Um peixe que tem uma vastidão de terra para ele sair nadando Detalhe, ele habita em regiões que tem vegetações na superfície, tá certo? É um peixe incrível, ele se alimenta também na superfície É um peixe onívoro, gosta de algas, insetos, larvas de mosquitos que passam Eles vão detonando e também comem crustáceos que aparecem Exemplo de crustáceos, da afinha, da afinha moína que às vezes aparece aí Muita gente sabe o que é isso, que é um alimento muito utilizado para peixes no aquarismo O tamanho dele chega até 5 centímetros, galera A reprodução dele, ele deposita os ovos nas raízes das plantas que ficam flutuando Para que os predadores não consigam alcançar Detalhe, eles não têm cuidado parental Ou seja, nasceu ou desovaram e já estão indo embora O peixe borboleta, ele também Ele tem essa musculatura dele forte porque ele dá saltos na água Para pegar insetos e outras coisas E também como mecanismo de fuga Vocês já viram que há alguns peixes que fogem O desmorfismo sexual dele A fêmea é maior E quando ela está ovada Ela é bem mais arredondada que o macho Tá certo? E como disse, o tamanho deles é 5 centímetros Essa ficha é um pouco rápida Se você tem alguma informação a acrescentar com Essas que eu citei Deixa aí pra gente que ajuda muita gente Tá bem, pessoal? Se tiver opinião de próximos vídeos Também deixa aí que a gente pode estar fazendo Obrigadão a todos E até o próximo vídeo